A gente podia voltar amanhã. Ah não, vamos esperar mais um pouco. Eu acho que ela não vem mais não. O Gabriel diz que ela demora, mas sempre vem. Todos os dias ela passa por aqui. O Gabriel, que saco! Ah, tudo bem que você acha ele certo, mas eu não acho. Amiga, eu tive uma ideia. Quando ela passava, a gente fazia um pedido. Não é mágico. É, nada mal. Eu quero uma gaita vermelha. E é um lindo vestido azul, cheio de brilhinho. Vai ficar bem bonito em mim. Vai, vai. Uma tataruga ligeira, bem rápida, esperta, como a dona Aki. Um estojo que brilha no escuro. Uma fantasia mágica com poderes de verdade. Olhos azuis, vai ficar bem bonito em mim, não vai? Vai. Amiga! Ui, o que foi? A estrela cadente! Cadê? Eu não tô vendo. Ih, ela já passou. Ai, a gente pode voltar amanhã? Tá!